Aqui todo mundo vai balançar Mas agora é diferente Eu não entro em desespero E joga as mãos pra cima Faz um livro só quem tá solteiro Quem tá solteiro faz um livro Quem tá solteiro faz um livro Quem tá solteiro faz um livro Eu pego meu beijo sozinho, meu não tiro Quem tá solteiro faz um livro Quem tá solteiro faz um livro Quem tá solteiro faz um livro Eu pego meu beijo sozinho, meu não tiro E a galera apaixonada vai levantar as mãos Fazendo um coração Solteiros desmantelados vão cair na curtição Fazendo um litro com a mão Quem tá amando faz um coração Apaixonado faz um coração Quem tá namorando faz um coração Se tá solteiro faz um litro com a mão Quem tá solteiro faz um litro Quem tá solteiro faz um litro Eu pego meu beijo sozinho, meu não fico Tá namorando faz um coração Se tá solteiro faz um litro com a mão Maço do cabarei do planeta Nós temos o poder Cansei de chegar na balada E quem tava amando faz um coração E eu que tava solteiro Ficava olhando Sem reação Mas agora é diferente Eu não mento em desespero E joga a mão pra cima Faz um litro só Quem tá solteiro Quem tá solteiro faz um litro Tá sozinho na balada E não faz um litro Quem tá solteiro faz um litro Quem tá solteiro faz um litro Tá sozinho na balada E não faz um litro E a galera apaixonada Vai levantar as mãos Fazendo um coração Solteiro desmatelado Vai cair no suingão Fazendo cura e tru na mão Quem tá amando faz um coração Apaixonado faz um coração Quem tá namorando faz um coração Se tá solteiro Faz um litro com as mãos Tá legal galera Chegou a hora de dividir O lado esquerdo faz um coração O lado direto faz um litro com a mão Todo mundo com a mão pra cima Fim, 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 fim Quem tá solteiro faz um litro Quem tá solteiro Quem tá solteiro faz um litro Tá sozinho na palavra, então faz o livro Tá solteira, tá? Então faz o livro novinha Vem, 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 vem Tá apaixonada? Então faz o coração